Você acabou de criar o seu canal de YouTube espírita, a sua página no Instagram espírita ou até a sua página de Facebook espírita. Mas e agora, como lidar com isso? Quais são os melhores hábitos para você cuidar dessas suas páginas? Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixa o seu joinha e vamos para os 3 melhores hábitos para o seu canal espírita na internet. O primeiro hábito que eu considero muito importante para você que se propôs a divulgar o Espiritismo é a consistência. Por quê? A gente vê muitas pessoas que acabam criando um projeto e estão muito empolgadas no começo e postam e não sei o quê e é uma loucura, mas isso dura 3 dias. Pois é. E aí a página fica lá abandonada e as pessoas que já estavam começando a interagir, começando a gostar dos posts, infelizmente elas têm que procurar um outro lugar. E aquilo poderia com certeza ajudar muito a vida delas. Você não precisa postar 10 coisas no mesmo dia, mas se você conseguir postar a cada 2 dias, a cada 1 dia, a cada 3 dias, mas mantiver esse trabalho constante, com certeza muitas pessoas vão se beneficiar com o que você está trazendo para a internet. O segundo hábito é muito, mas é muito, mas é muito, mas é muito importante, porque ele é a ligação espiritual. Você achou que estava sozinho nessa, mas não está. Todo o trabalho espírita, todo o trabalho no bem, com certeza tem um apoio espiritual muito importante. É bacana que você faça uma prece, que você peça esse apoio do plano espiritual para que te inspire a levar para as pessoas mensagens positivas, mensagens edificantes, que com certeza tem uma intenção muito positiva para você, para a pessoa que vai receber e para esse mundão maravilhoso que vai virar uma regeneração maravilhosa. E por fim, o terceiro e mais importante hábito de qualquer divulgador espírita, sabe qual é? A humildade, é claro! Você cria sua página e aí você tem 100 seguidores, fala, caraca mano, Jesus tinha 12, eu já tenho 100. Pensa que louco esse negócio. E aí vai crescendo e você vai para mil, dois mil, dez mil, cem mil, um milhão de pessoas te seguem. E agora, o que você faz? Cria uma estátua sua? Começa a distribuir panfletos com a sua imagem? Não, 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 não. Pequeno, jovem, padawan, servo de Jesus. Não é bem por aí. A humildade é muito importante porque esse trabalho, sim, é um trabalho seu, que você tem desenvolvido, que você se dedica, mas é um trabalho para o bem de todos, é um trabalho que não exalta a sua imagem. Assim como o coaching espírita não exalta a minha imagem, mas o trabalho do espiritismo. O importante é saber que nós estamos aqui trabalhando em conjunto com a espiritualidade. Nós somos co-criadores de todo esse trabalho, de tudo isso que a gente traz aqui para a Terra. Então, humildade é você saber se colocar no seu lugar, fica de boa, não se exalta, não queira, né, pétalas de rosas, M&Ms amarelos e vermelhos e um tapete felpudo para você passar e chegar no centro e muitas luzes. Não, 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 você não precisa disso. O que nós precisamos é de trabalhadores como você, que vão aí se esforçar, se dedicar muito pelo espiritismo e para que outras pessoas conheçam essa doutrina maravilhosa. Então, recapitulando, primeiro, o grande hábito tem a consistência nos seus conteúdos. Segundo, o grande hábito tem a sua ligação espiritual bem fortalecida. E, por fim, terceiro e mais importante hábito tem a humildade na hora de fazer o seu trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E eu te vejo no próximo vídeo.